E aqui um recado muito top. Pra você que curte futebol e quer ficar por dentro das tabelas de jogos dos campeonatos nacionais e internacionais, eu peço que confira o meu canal de jogos e tabelas de futebol. Veja futebol com o Mandré. É só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Os vídeos são apresentados por mim. Se você curte o meu trabalho, vai lá e me dá essa moral monstro. Rumo aos 10 mil inscritos. Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission, episódio 4 ou 43, data de lançamento e sinopse. O site oficial do jogo de arcade do Super Dragon Ball Heroes foi atualizado e revela a data de lançamento, bem como a sinopse do quarto episódio da série de anime promocional dedicada a Ultra God Mission, o novo arco da série. O episódio vai ao ar no dia 1 de setembro, no canal oficial do programa no YouTube. Título do episódio. Goku vs. os Guerreiros Vestidos de Preto. O curso de cada luta. Data de lançamento, 1 de setembro de 2022. Goku e seus amigos se envolverem em uma batalha feroz com os Guerreiros Vestidos de Preto na segunda rodada do torneio Super Dimensional Imposto a Eles. Como será a batalha? O destaque desta rodada será provavelmente a batalha entre Goku e Jiren contra Bardock. Sabemos que em Super Dragon Ball Heroes os níveis de poderes são muito malucos. Então podemos esperar um Guerreiro do Capuz, ou Bardock, extremamente forte. Bardock certamente teve o seu potencial oculto desbloqueado e com isso ativou os poderes do Super Saiyajin 3. Ele ficou extremamente forte. E como esses novos superpoderes, lutará contra Goku e Jiren. Mas não pensem só porque ao Super Saiyajin 3 os Guerreiros Vestidos terão vida fácil. Goku terá que usar os seus poderes máximos. E quando eu digo poderes máximos, é claro que eu estou me referindo ao instinto superior completo. Pai e filho irão proporcionar uma das lutas mais épicas em todo o Super Dragon Ball Heroes. E quem ganha com isso, somos todos nós. Vale lembrar que Mirai Gohan foi derrotado por Trunks. Restando assim o Guerreiro do Capuz que luta contra Goku e Jiren. A Guerreira do Vidro que encara Vegeta, Rito e Ancha. E Piccolo de outra linha do tempo, que enfrenta Piccolo e Gohan. É mesmo, é? Pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta pra esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.